Bom, para começar, eu sou desenvolvedor e consultor, trabalho também pesquisando na área de segurança digital, tenho diversas vulnerabilidades publicadas, centenas delas são relacionadas a plugins de WordPress, e aqui é importante destacar que é de forma responsável, então isso significa que quando eu acho uma vulnerabilidade, eu não vou lá e já divulgo ela de jeito nenhum, eu primeiro falo com o autor do plugin, o autor do tema, e aí ele corrige, passado um certo tempo, ele vai lá e me permite que eu divulgue ela. Também sou o criador de algumas ferramentas para automação no descobrimento das vulnerabilidades. Uma dúvida, precisa do microfone? Dá para ouvir bem? Precisa para alguma coisa de vocês? Não? Então acho que sucesso. E uma das curiosidades é que uma das minhas primeiras ferramentas que eu desenvolvi na área de segurança digital, ela se chamava cebola, porque ela era baseada no WP Garlic, não sei se alguém já ouviu falar, que garlic do inglês, alho, então eu batizei de cebola, e aí uma das primeiras vezes que eu fui lá apresentar, eu fui na Alemanha apresentar, mó feliz, nossa, eu vou apresentar cebola, só eu falava português, ninguém viu como cebola, todo mundo viu como cebola, pois é, e aí que eu descobri que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente dá nome para as nossas coisas, mas enfim, só aí para quebrar um pouco do gelo. Para começar, eu queria citar aqui o Eugene, que ele fala que o único sistema verdadeiramente seguro é aquele que está desligado num bloco de concreto selado numa sala de chumbo e com guardas armados. E mesmo assim, ele ainda tem as dúvidas. Eu gosto muito dessa frase, o Eugene, para quem não sabe, ele é um professor americano, e eu gosto muito dessa frase por causa que, é isso, né, a gente não pode garantir 100% que o nosso sistema é seguro, é muito difícil a gente fazer isso. Temos diversas, diversas empresas com orçamentos bilionários, com tecnologias avançadíssimas que tem problema de segurança, como que nós vamos então garantir, certo? Mas, já que não podemos garantir, por que pensar em segurança? Eu acho que é óbvio para todo mundo, mas eu resolvi deixar isso daqui, essa parte só por via das dúvidas, porque às vezes pode parecer que, já que é impossível garantir, por que eu vou gastar um orçamento milionário com a segurança? Então vamos ver alguns dados rapidinho. Primeiro, 4,8 milhões de dólares, segundo a IBM, é a média global por vazamento de dados gastos pelas empresas. 4,8 milhões de dólares. Isso é um dinheiro absurdo, não sei para vocês. Aí você pode pensar, pô, mas ninguém vai atacar a minha empresa, que absurdo, tipo, eu não tenho nada a perder. Bom, a Mastercard diz que 64% das empresas brasileiras são atingidas com forma média ou alta frequência. Então, eu acho muito comum as pessoas dizerem que, ah, eu não tenho nada a perder, mas ao mesmo tempo é legal lembrar que não necessariamente são pessoas que vão estar atacando a sua empresa. Existem diversos, diversos robôs que atacam a sua empresa de forma, assim, você postou um link no Facebook, ele já pega o link e já testa de forma automática. Eu, inclusive, já criei algum deles no passado, mas hoje em dia não. É, teve um acréscimo de 74% nos números de reivindicações por ransomware. Quem sabe o que é um ransomware? O que é um ransomware? Cara, o que eu sei é quando, é, são, é quando a gente pega os dados do cliente, inscrito, tem que fazer isso, só libera depois que você pagar alguma... Perfeito, é isso mesmo. Hã? Quem falou? O refém digital. Perfeito. E isso é um acréscimo de 74%, se eu não me engano, com relação a 2022, nas reivindicações de ransomware. E isso é uma coisa que dá muito dinheiro, porque muitas empresas pagam. Então, outro argumento que eu também vejo é de, tipo, ah, os dados que vão pegar de mim não tem nenhum retorno financeiro, não tem pra que fazerem isso. Mas tem, dados de brasileiros já foi vazado há muito tempo, já são vazados com frequências absurdas e vendidos em diversos lugares. E por fim, as nossas LGPD e a GDPR, que são as leis de proteção aos dados, a brasileira e a europeia. Ambas têm questões com relação a como você armazena os dados, qual que é a segurança que você coloque, alguns padrãozinhos. Certo, perfeito? Todo mundo concorda que é importante falarmos de segurança? Então, vamos agora para a prática disso tudo. Porém, antes de irmos para a prática, eu gostaria de deixar claro aqui algumas coisinhas. Primeiro, todas as vulnerabilidades que eu vou mostrar aqui são vulnerabilidades reais, que eu encontrei no passado, em plugins reais, tudo que aconteceu realmente. Mas eu não gostaria de usar isso como uma forma de massacrar o plugin que foi encontrado, o plugin na qual a vulnerabilidade foi encontrada. Certo? Eu queria mostrar aqui para que a gente possa aprender com os erros das outras pessoas e não fazermos a mesma coisa. Alguns plugins eu tentei tirar nome, tentei deixar um pouco não claro, não público. Mas quem quiser tem aí o nome do CVE, você pode pesquisar e você vai descobrir qual que é o plugin. Eu só não quero realmente que isso torne uma forma da gente massacrar quem criou o código. Além disso, eu também formatei o código para ficar melhor na tela e ficar mais padronizado. Certo? Então, primeira coisa, desconfia e valide de tudo. Certo? Isso é muito, muito importante. É incrível a quantidade de vulnerabilidades que eu já achei, que se o desenvolvedor tivesse desconfiado um pouquinho mais, se ele tivesse tido uma pulga atrás da orelha, as coisas seriam diferentes. É muito, muito grande a quantidade de vulnerabilidades que poderiam ter sido mitigadas por conta disso. Como o Rodrigo já mostrou alguns exemplos, eu coloquei aqui outros, temos diversas funções de sanitização. O WordPress já proporciona isso para a gente, já prontinho, a gente não precisa fazer nada, já está ali. É maravilhoso e de forma de escapar também. Aqui é sanitização, mas também temos a escapar e muito mais. Então, já ouvi uma vez, foi só uma, graças a Deus, de que não usa tantas essas funções por medo de performance. Mas, alguém concorda com esse argumento? Hã? Depende do quê? Pode estar na utilização do usuário e a performance para trabalhar diretamente. Mas, pelo uso dessas funções? Toda chamada de funções. Toda chamada de funções. Foi exatamente esse argumento que foi usado. Porém, essas funções, na maioria delas, são coisas de nanosegundos, de milésimos, de coisas muito triviais. É melhor você gastar, entre aspas, aqui, do que aqueles 4,8 milhões depois no vazamento de dados. Então, não se preocupem em usar as funções que o WordPress proporciona com relação à segurança. E aí, agora, o primeiro exemplo, 9.9, considerado crítico, em junho desse ano. Temos aqui, não sei se dá para ler aqui, mas, simplesmente, eu coloquei aqui uma observação de que aquela função, simplesmente, decodifica um base64. Logo de cara, alguém tem alguma... Essa é meio... Post direto ali, mas o que faz isso? Certo. E o que é ali no filename, você diz, né? Ou ali no currentDir? Ah, sim, 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 aqui, certo, certo. Ele está decodificando esse binpart em base64 e já está usando ali direto. E aí, o que depois ele faz? Ele pega ali o binpart e ele já vai colocar direto aqui no file put contents. Ou seja, está deixando que crie uma... Isso, tá. Ele está... Hã? Mesma coisa com o nome do arquivo. Porque se fosse só o binpart, já é ruim, mas pior ainda é com o nome do arquivo. Por quê? Porque aí ele consegue fazer o quê? Pode alterar qualquer arquivo e consegue também criar um arquivo PHP. Ou seja, consegue rodar o código no servidor da pessoa sem nenhuma restrição. E a partir do momento que ele consegue rodar o código, ele faz o que ele quiser. Certo? Então, esse daqui, aí o filename. E também tem outra coisa que o filename, como você falou, pode alterar arquivos também. Então, ele também tem o path traversal aqui, que ele consegue ir para cima do diretório que ele estava querendo no começo. Ao invés daquele upload, ele consegue ir para diretórios acima também. E o quê? Ah, o 777 também. Mas, é. Isso daí não deveria nem existir esse arquivo. Ele ainda piorou, já fez pior. Aí, aqui, você poderia ter usado o sanitize filename para prevenir o path traversal. E também usar a própria função do PHP para verificar o tipo do arquivo criado. Isso eu coloquei só como duas coisas. Só para mostrar como só duas coisas já impediria aquela, a vulnerabilidade que eu achei em 9.9. Mas, tem mais coisas que você poderia fazer também. Você poderia ter adicionado o nonce, você poderia ter feito outras coisas também. Mas, beleza. Essa 8.8, um pouquinho menor. O que vocês encontram aqui? Falta o tratamento do post. Então, ali, ele estava pegando um post no jeito de query string, né? E aí, já colocando naquela wpdp form data. E atualizando. Essa era uma função para atualizar as opções de página do plugin. Só que, qual que é o problema? Aqui, ele não tem absolutamente nenhuma validação se as opções que estão vindo ali são as opções realmente do plugin. Ele está simplesmente pegando tudo e atualizando aqui. Ou seja, se eu mandar um post desta forma, o que vai acontecer? Passando por essas validações aqui, o default role vai poder ser o administrator. Então, aqui vai ser o default role administrator. O que isso significa? A partir de uma... O que? Quem falou? Você pode alterar qualquer opção. Por que é ruim alterar essas em especial? É que, se eu faço isso, qualquer novo usuário vai vir com um administrador. Então, só por conta disso, eu consigo agora criar um administrador do site. O que vocês melhorariam nessa... Para evitar isso? Perfeito. A lista de opções e aí você valida com ela mesmo, né? Já seria maravilhoso. Uma observação aqui que eu esqueci de falar, desculpa, é que o nonce era público. Já vou ir um pouquinho mais nisso. E aí, não tinha nenhuma verificação de autorização e nenhuma validação do nome da ótima. Certo? Aí, aqui a correção deles. Eles colocaram aquele currentUserCame, porque, além de tudo, aquela função lá poderia ser acessada também por qualquer subscriber. Então, qualquer pessoa poderia criar um administrador dessa forma. E eles também adicionaram aqui a verificação de que se o nome da opção é válida, ela tem que começar com o nome do plugin ali. A observação é que eu, particularmente, colocaria a lista, que nem você falou, ao invés disso, porque ainda assim eu posso... Mas, enfim. Foi... Hã? Estabeleitando intenção. Intenção. Ah, o nonce tinha, mas era público. Mas aí eu coloquei, faltou valificar o nome. Falando de nonces, olha só que beleza. Quem que pode falar rapidinho o que são nonces? Perfeito. Por que que não é? Por que que não é bem único? Isso, perfeito. Nonce... Perfeito. Nonces, né, como você falou, era pra ser um número único usado uma vez. Por isso, once. Número once. É, mas no WordPress não é. Mas tudo bem. Ele acontece pra verificar uma intenção, pra ver se a ação que está sendo feita, a pessoa tem essa intenção correta pra evitar CSRF, um outro tipo de ataque. E ele parece assim, né? Só que um problema muito comum também é pessoas usando nonces para verificar autorização. Nonces, como eu falei, é pra intenção, não a autorização. Por quê? Por quê? Porque... Porque é... É assim que é a definição, mas eu não sei o porquê que as pessoas fazem isso da outra forma. Muita gente coloca uma função que nem esta daqui. Nossa, uma função super, super secreta, super sensível e tal. Só os administradores podem ter acesso a ela. Aí, o que ele faz? Pra eu verificar a autorização, eu vou checar ali o nonce secreto. Certo? Só os administradores vão ter o nonce secreto. Se ali checar, a função está certa. Só que, ao mesmo tempo, o camarada faz isso, mas ele coloca o nonce ali nos scripts. Todo mundo tem acesso a esse nonce. Então, essa função, qualquer pessoa pode acessar. Só que, como ele tem ali a checagem, ele acha que está tudo certo. Então, nonce não é para autorização. Certo? Nonce é pra quê? Ah, foi tão broxada essa, gente. O que é isso? Nonce é pra quê? Eee, agora sim. Legal. Então, vamos ver um exemplo disso na prática? No 6.5, aquele nonce era público. Estava, se eu não me engano, também no Include Scripts do WordPress. Ele simplesmente pegou esse nonce, verificou ali pra verificar se a pessoa podia realizar a importação de um demo. Era um plugin, se eu não me engano, que tinha vários demos e você podia selecionar qual importar. Só que, olha o problema ali. Tinha também, se você mandasse um reset no post, você poderia resetar todo o banco de dados. Olha que beleza. E resetar o banco de dados nesse caso significava apagar todos os usuários, apagar os posts, apagar as configurações, voltar tudo como se fosse uma instalação limpa. Olha que lindo isso. Ele verificou ali o nonce, achou que estava tudo certo, mas não estava. Mais um, nonce também público, só que faz meio que a mesma coisa, era um plugin de lista de e-mails. Você tinha a opção lá de deletar os subscribers dos e-mails e aí você deletava ali isso certinho. E olha que interessante, eu gosto desses exemplos porque eles mostram que a pessoa, ela usou o prepare ali pra evitar SQL injection, certo? Ela verificou o nonce, certo? Verificou se o post ali estava setado ou não, certo? Ela até passou ali um array map no sanitized text field. Olha só, a pessoa estava preocupada com segurança, só que esqueceu que nonce não é para autorização. Então, isso eu acho que é uma coisa muito, muito importante que muitos plugins, e eu tenho certeza que plugins de pessoas que estão aqui já aconteceram. Porque é um erro comum, muito comum. E ali é só colocar que, colocando a autorização, o current user came, já resolveria todos esses problemas. Próximo tópico é sobre as camadas de segurança. Por que que isso é importante? Camadas de segurança funcionam mais ou menos como na vida real. Um banco, ele não tem somente ali a porta de vidro, não tem só o guarda, tem várias camadas até você chegar no dinheiro. E assim a gente deve pensar também no código que a gente faz. Por que que isso é importante? A gente vai ver aqui. Vamos supor, tenho esse código, certo? Bonitinho, maravilha. Acabei de sair da palestra do Lúcio, vou fazer uma camada de segurança. Vou adicionar ali a autorização, certo? Adicionei a autorização. Quem consegue me dizer o porquê que foi importante eu ter adicionado essa autorização? Já que, vamos supor que o nonce é privado. Não tem como ninguém que não seja administrador ter aquele nonce. O que? Cadê? Então, mas é uma função para administrador. Então, está atualizando. Ótimo. Supondo que aquele nonce é privado. Eu garanto que aquele nonce é só para administrador. Por que que foi importante eu ter adicionado uma camada de segurança a mais? Essa é boa, hein? Essa é boa. Outra. Que são todos bandidinhos. Ok. Ok. Olha só que coisa. E aí também diz um pouco sobre a palestra do Rodrigo. Tem alguns erros que são muito difíceis da gente notar, mas às vezes, e às vezes passam despercebidos. Como eu falei, tinha uma vulnerabilidade aqui que iria passar batidaço, batidaço. Como eu adicionei uma camada a mais, essa vulnerabilidade desceu de nível. Ajudou alguma coisa? Alguém consegue ver a vulnerabilidade? Ah, não. Ali eu só coloquei... Ah. Ah, não. Aquele sendJsR erro, ele aborta mesmo. Ele aborta, ele aborta. Nada, nada, nada? Olha que coisa. Olha que safado. Olha que coisa. Ajudou? Ali está escrito que se o nonce tiver setado e for falso e não for válido, aí ele aborta. Como que eu passo isso? É só eu não setar o nonce. Então, se eu não setar o nonce ali, ele iria continuar normal aqui na versão anterior. Ele iria continuar normal e eu poderia setar a opção. Só por conta de dois caracteres, esse código ficou vulnerável. É uma coisa extremamente besta que existe, mas que por conta de eu ter adicionado uma nova camada de segurança, esse código, ao invés de ser um 8.8, mais ou menos, ele virou um 5.4, que aí essa vulnerabilidade estava no código desse plugin. A pessoa, ela colocou o current user came, só que tinha esse erro ali, o nonce não estava valendo de nada. Então, olha só que mágico. Adicionar camada de segurança fazem com que, às vezes, a gente ache que o código é extremamente seguro, mas, na verdade, ajuda que a gente tenha outra, tenha vulnerabilidades com menos severidade. Certo? Outra coisa, lembra daquele código que eu mostrei lá atrás? Se a pessoa tivesse adicionado aqui uma camada de segurança que validasse o nome da option, ainda assim seria uma vulnerabilidade, não pode mudar as options sem autorização, mas seria uma vulnerabilidade extremamente menos severa. Então, só o fato de ter adicionado uma nova camada de segurança já ajudaria naquele código também. Por fim, o último tópico, penúltimo, enfim, o estúdio software. Por que eu coloco aqui software? Porque eu estou falando de WordPress, PHP, às vezes um plugin que você estava fazendo uma função para ele também, tipo, você estava fazendo uma função para o WooCommerce, estuda as funções do WooCommerce também, e é tudo open source, então você pode ir lá, literalmente, no VS Code, colocar Ctrl, clicar e ver a função. Então, por exemplo, essa daqui é bonitinha, o que vai retornar isso daqui? Primeiro, o que faz o Filter Input? Função do PHP, Filter Input. Filter Entrada, beleza. O que vai ser o resultado disso daqui, então? Vocês conseguem ler ali o que está ali de verde também? Perfeito. Printa 1. Por quê? Porque ali eu estou acessando ABC igual a 1, certo? Maravilha. E agora, o que vai printar? Vai printar 2? Não é? Vai ou não vai? É 2. Quem acha que é 2? Levanta a mão aí. Teve mais gente que falou que eu acho que era 2. Vamos lá. Quem acha que é 1? Quem acha que é 3? Sei lá. PHP achei surpresas. Isso daqui, na verdade, vai printar 1. Então, olha só. Olha que safado, né? Esse Filter Input, ele pega, na verdade, quando o script acontece pela primeira vez. Não, ele pega na primeira vez que o script acontece. Antes de qualquer alteração do usuário, do userland do PHP. Então, nesse caso, ele ainda ia retornar 1. Maldito, né? É uma coisa que eu, particularmente, não gosto, mas... Não. Não. Quando roda a primeira vez, antes de qualquer código que aconteça. Por que que isso é importante? Como vocês podem ver, muitos erros podem acontecer por conta disso. Certo? E... Alguém conhece essa função do WordPress? Do WP Magic Quotes? Ele simplesmente faz com que... Tenta prevenir a SQL Injection. Então, quando vem alguma coisa, tipo, aspas ABC, ele coloca ali a barra, aspas simples também, barra, 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 tal. Então, ele tenta fazer com que a SQL Injection não aconteça. Provavelmente, vocês já viram isso, quando você tenta usar alguma... Algum post, algum get, e aí vem com uma barra. Aí você tem que tirar essa barra. Bom, isso tenta tirar o SQL Injection. Significa que ele tira? Não. 8.8, uma nova vulnerabilidade. Olha que divertido. Ali, a pessoa, ela estava usando o filter Input, achando que já estava ali, não seria perigosa, né? Porque o WordPress já faz isso. Só que ali, ela colocou direto nessa variável que vai ser usada no SQL aqui. Olha que delícia, gente. Não é maravilhoso isso? O que isso traz pra gente? Muitos daqui talvez não soubessem do filter Input que ele pega quando o script roda. Eu, particularmente, descobri por conta dessa vulnerabilidade. Então, estudar o software é muito importante pra que você também previna vulnerabilidades de segurança. Nesse caso, foi com uma coisa do PHP. Mas tem muitos, muitos, muitos exemplos de pessoas usando funções do WordPress erradas também. Por isso, também é importante estudar o software como um todo. E ali também, como o Rodrigo fez, também está usando, está ignorando de propósito, funções do, o Sniff do CS. É interessante, porque meio que a pessoa, ela sabia que estava dando alguma coisa errada ali. O Sniffer, ele estava falando, ó, tá, tem algum errinho aqui. Ela simplesmente, ao invés de tentar entender qual que era o erro que o Sniffer estava fazendo, ela simplesmente colocou ali e ignora. Então, que é assim que a gente deve... Hã? Hã? É, é isso. Tipo, porque é isso, né? É assim que a gente tem que lidar com problemas da vida. A gente simplesmente ignora o Exit. Bom, se ele não tivesse... É brincadeira isso, tá? Se ele não tivesse feito isso, teria completamente resolvido essa vulnerabilidade. Você lembra, Rodrigo, o que ele deveria estar falando ali? Também não sei, mas, olha que coisa. E a observação é que ele também usou um Unsafe aqui, mas mesmo sem um Unsafe também daria. Mas, é para lembrar que a gente tem que, quando a gente usa qualquer coisa que está com Unsafe, a gente tem que prestar um pouco de atenção no porquê disso, né? Por fim, uma 9.9, dessa vez não foi por mim, foi da Claude, o WordFace. O que a gente consegue ver aqui? Aqui. Essa é uma função que roda quando você atualiza o seu perfil no Wordpress, no dashboard mesmo. Você viu? Boa, boa. Nada, nada, nada. Tem uma coisinha aqui que também é um problema que, na minha opinião, devia ser um nome diferente, mas não sei. Esse IsAdmin. O que faz o IsAdmin? Alguém sabe? Se está na tela de administrador. Esse IsAdmin, ele dá a entender que checa se o usuário é um administrador, né? Parece meio esquisito. E muita gente usa o IsAdmin como isso, checar se o usuário é um administrador. E nesse caso, ele usou que, se for um administrador, ele pode setar qualquer papel para ele mesmo. Só que, no caso, sempre quando ele está ali, checa na interface, sempre quando ele está na página de editar o perfil, que é wp-admin, acho que é profile.php, alguma coisa assim, Sempre o IsAdmin vai voltar verdadeiro. Isso sempre vai ser uma verdade. Assim também com o Ajax. Isso muita gente esquece disso. Então, o Ajax, o IsAdmin sempre vai dar verdadeiro também. E ali, ah, eu coloquei. Olha que legal. O profile também é true. Então, basicamente, isso daqui... Qualquer usuário poderia setar ele mesmo como administrador. Olha que negócio delicioso, né? Então, mais um exemplo de como estudar o software previne muita vulnerabilidade de segurança. Se tivesse estudado um pouquinho mais o IsAdmin, obviamente, gente, eu não estou falando para, tipo, você vai ser o expert, vai saber tudo que faz todas as funções. É impossível isso. Mas, é interessante a gente ir um pouquinho mais a fundo, ver alguma coisa diferente, etc. Mais uma 5.3. Aqui, mesma coisa. Alguém consegue ver algo a mais que está nisso daqui? Mesma coisa ali, né? O Save Options. Essa daí é um 5.3, mas eu recriei... Hã? Quem falou? Não? Achei que alguém falou. Eu recriei como estava no plugin, né? Também no Save Options tem ali o IsAdmin. E se está aqui na... Se o slug da page é o slug do seu plugin. Tem um trickzinho aí que, por exemplo, eu estou setando ali uma page para o meu plugin, né? Slug exemplo. Eu estou usando aqui o page igual slug exemplo. Isso significa que essa função só vai rodar na minha página? Onde mais essa função pode rodar? Qualquer lugar. Mas aí eu estou definindo no... Essa função só roda no admin init. Então, só vai rodar no dashboard mesmo. Existe uma outra função, só que eu não coloquei esse slide, eu lembrei só depois. Que é o getCurrentPage, se eu não me engano, do WordPress. Que ele verifica qual é a página certa que o usuário está. Não use o post para verificar qual a página que o usuário está no WordPress. Porque o WordPress, na verdade, determina qual que é a página usando o get, não usando o post. Então, esse errinho, que também é muito comum, poderia fazer com que eu rodasse o código que ele estava falando do saveOptics. E ali ele está usando o isAdmin, mas, novamente, está rodando só no admin init. Então, sempre vai ser o isAdmin. Então, esse é mais um exemplo de por que estudar as funções do WordPress pode ajudar com que a gente previna as funções, os erros de segurança. E ali o isAdmin, sempre admin. E, por fim, eu coloquei esse por fim, mas porque eu acho muito chato. Eu sei que é importante, mas eu acho chato. O cross-site script. Quem que sabe rapidinho o que é o cross-site script? Perfeito, perfeito. Eu coloquei por último, porque eu acho muito chato esse ataque. Ele não é tão divertido quanto os outros, como vocês podem ver. Você falou de xSS. Assim, é importante. Eu não estou falando que não é. Pelo amor de Deus, escape todas as variáveis que vocês estiverem usando. Mas eu, particularmente, não tenho aquela... Aquele fogo quando eu vejo aquele outro, por exemplo, que eu mostrei. Mas, só para lembrar, né? Aqui até o Rodrigo mostrou a mesma forma, né? Aqui, claramente, qualquer pessoa poderia rodar aqui o JavaScript. Mas, você deveria, por exemplo, se ela mandasse isso daqui, iria... Se ela mandasse o script alert 1, aquele... Aquele eco iria fazer isso daqui. Então, JavaScript. Certo? Como você prevê isso? Escapando as variáveis. Só que tem uma coisinha um pouquinho mais crucial disso. Isso daqui eu peguei lá do... É... Do próprio... Da documentação de WordPress, eles colocam, né? Se você fizer isso, tá certo, certo? Ele escapou antes e depois colocou ali. Perfeito. Sem vulnerabilidade. Só que, daqui dois anos, alguém vai atualizar o seu software, vai colocar alguma coisa no meio ali, que você nem vai saber. Tipo, alguém vai mudar o seu código, aí essa coisa vai ficando mais para baixo, vai ficando mais para baixo, e você nem vai saber se essa parte foi escapada ou não. Como você previne isso? Escapa direto, gente. É tão mais fácil. Tipo, se você escapar já aqui, você vai ter certeza que nesse ponto essa parte está segura. Ao invés de escapar lá em cima, colocando na própria variável, escapa direto onde você está usando essa. É igual o canal de segurança. O certo é botar sempre na porta da saída, porque o ladrão na hora... Perfeito. Aí, ó. Olha, nossa, essa foi muito boa. Essa foi muito boa. Então, sempre escapa lá embaixo. Certo? Perfeito. E isso daí é o always escape late. Agora perguntas. Nossa, consegui fazer cravar. Uh! Perguntas. Você mostrou ali os sanitais do EFF? Lá no comecinho. Aham. Qual que é a diferença entre o escape? Então, o escape é pra quando ele for sair. Tudo que... Sempre quando é escapar, é pra quando for na saída. Então, ele previne ali o... Pra que não vire um código de... De... Javascript. O sanitize, se eu não me engano, eu não sei se ele voltaria com aquele negócio. Sabe, Rodrigo? Acho que ele voltaria com, né? O sanitize é pra entrada. É, então. Mas ele voltaria com o... Com o... Ele vinha e talvez só pra um momento justinho. É. Na verdade, você tá pensando, você tá recebendo alguma coisa, você vai usar o código pra alguma base de dados, ou o que for. É. Sanitização é sempre pra entrada e escapar, é sempre pra saída. Mas agora eu tô na dúvida se ele voltaria com ou não. Não, ele tem um esquema, né? Tem? Não sei, não sei. Então, volta. São duas coisas diferentes pra se usar os momentos de... É. Os caracteres que... Ou o caracter que seria, tipo, o E vai virar ampersand. Por exemplo, por exemplo, tem um exemplo muito bom com relação a isso, que é com o sanitize text field. Que muita gente usa isso pra sanitizar SQL. Muita, muita, muita. Eu devia ter colocado esse exemplo. Então, a pessoa tá usando pra sanitizar o SQL, só que o sanitize text field não pega o SQL, ele pegaria HTML, né? Eu faço assim porque é o... Esqueci o nome disso. Das tagzinhas, é. Do HTML mesmo. Então, eu tô na dúvida agora se ele pegaria o HTML ou o URL. Não sei te responder. Mas, pra colocar de forma geral, sanitização é sempre pra entrada, escapamento é sempre pra saída. Escapamento. Olha. Nossa, agora não tem como esquecer, hein? Caraca. Não, é isso. Caraca, nunca peraí pra pensar nisso. Pergunta, gente, mais? Ai, meu Deus. Fechou aqui. Mais uma, mais uma, mais uma. Alguém? Só um comentário rápido. As tags do PHPCS pra ignorar. Tem algumas situações que... Sim. Naquele caso, tava ignorando tudo. Não precisa disso. Sim. E aí, a puta coisa, a gente tá ignorando. E dá uma oportunidade ali, explicando o que tá sendo ignorado. Pra pessoa que tá lá no código, saber e aí conseguir avaliar, né? Beleza? Perfeito, perfeito. E aí, a gente tá ignorando tudo, geralmente, é uma... Sim. Sim. E acho que isso também entra nessa parte, né? Se você tá precisando ignorar alguma coisa do Sniffer, que é algo que te ajuda a construir um software melhor, acho que é importante você entender o porquê que você tá fazendo isso. Não simplesmente colocar lá, ignore, já era, morreu. E documentar. E documentar, exatamente. É... É isso, gente. Obrigado. Vamos construir softwares mais seguros, então. Uh! É... Como eu falei na minha palestra, é importante que o desenvolvedor tenha segurança em mente. Então, seguindo boas práticas, usando softwares atualizados, sabendo os softwares que tá utilizando. Então, de forma geral, eu diria que essas cinco dicas seriam, na verdade, foque muito bem no desenvolvedor que você está utilizando, que você está contratando e que o desenvolvedor também saiba aquelas funções, aquelas ferramentas que ele mesmo tá utilizando. Então, sempre mantendo as coisas atualizadas, sempre usando as melhores coisas que o mercado tem a nos proporcionar e as boas práticas, né? Como sempre, a gente escuta muito, mas, no final, sempre acaba tendo alguma coisinha que a gente não segue, infelizmente, né? Como você se sente palestrando sobre o tempo que você atua e que você ama falar? Ah, é surreal, né? É uma coisa que, como tá muito dentro de mim, tá muito presente no meu dia a dia, pra mim é um prazer muito bom, e contribuir pro WordPress, que é uma comunidade gigantesca, uma comunidade muito ativa e muito unida, né? Pra mim é surreal, é muito bom. Obrigado.